A Federação Espírita do Paraná apresenta Raul Teixeira Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos possa manter em sua paz. Em o livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga na pergunta 696, que seria da sociedade humana se ocorresse a abolição do casamento, e a resposta dos imortais ao codificador diz o seguinte, os indivíduos retornariam à vida dos animais. E junto com esta pergunta impactante, Allan Kardec apresenta outras tantas vinculadas ao casamento. E nessas perguntas, o codificador deixa mostrar a sua preocupação com essa questão que desde o século passado era uma questão turbulenta no cenário social do mundo, para não dizermos que desde quando essa instituição, casamento, foi instaurada na terra, ela se converteu numa questão polêmica, numa questão problemática, ao mesmo tempo numa questão emblemática. Dessa forma a doutrina dos Espíritos participava, com semelhantes indagações do codificador, das preocupações sociais, com as questões da sociologia, para discutir o problema da vinculação estável de dois indivíduos, de dois seres que marcham para a realização de um programa de vida. Naturalmente, que enquanto a doutrina espírita apresenta ao mundo a sua reflexão sobre o casamento, incontáveis são os pensadores do mundo profano, que têm sobre essa instituição as suas ideias, elaboram seus raciocínios e os apresentam. É dessa forma que, lá, Rochefoucault, um dos notáveis escritores de França, irá dizer oportunamente num de seus escritos, podem haver bons casamentos, deliciosos não os há. E a partir dessa sua expressão, ele deixa claro, dentro da sua ótica, a realidade de que o livro dos Espíritos nos faz conhecedores, de que no mundo de provas e expiações, não se poderá jamais esperar uma felicidade completa. Mas respondem os imortais a Allan Kardec, na pergunta 920, que, nada obstante, na terra não se possa encontrar a felicidade plena, nós poderemos ser aqui, tão felizes quanto a terra nos possa permitir. Mas, enquanto as ideias de L'Arrochefoucault, admitindo que podem haver bons casamentos, mas nunca casamentos deliciosos, coloca-nos diante da questão de que este, o terraque, o terrestre, não é um mundo de delícias, é um mundo de lutas, é um mundo na esfera das provas e das expiações. Mas, neste século XX, a notável escritora francesa, Simone de Beauvoir, irá dizer, do alto do seu feminismo, que, em verdade, a grande tragédia do casamento é o poder de matar o amor. Filosofa Simone de Beauvoir, e na sua expressão, ela apresenta-nos uma realidade, aliás, uma meia-realidade. Porque esse amor que ela afirma que o casamento é passível de matar, realmente, não é o verdadeiro amor. É esse amor interesse, é esse amor acomodação, é esse amor que as pessoas buscam para fugir de um problema, para se ocultar da sociedade, como máscara para seus conflitos. naturalmente, é esse o amor que o casamento é capaz de matar. Porque o objetivo final dessa união não era o casamento em si, mas era o interesse imediato daqueles que o proclamaram. Mas, diante das falas de Simone de Beauvoir, o movimento feminista na América do Norte ganharia expressões notáveis, negativamente notáveis. Porque nos anos 60, nos últimos anos da década, a grande feminista americana adentra-se pelo Senado num dia em que o público tinha acesso à sessão para recorrer aos senadores através de um documento assinado por milhares de mulheres pedindo a igualdade de direitos entre elas e os homens. É dessa maneira que Beth Friedham arrebata as atenções da América do Norte, particularmente dos Estados Unidos, baseada nas expressões que vinham das obras de Simone de Beauvoir. e a mulher, segundo Beth Friedham, não poderia mais se submeter a essa instituição. Casamento. Tinha que insurgir-se contra os homens, lutar contra os homens e não se deixar mais escravizar pelo seu tacão. Mas à medida que todas essas discussões têm lugar no pódium das observações sociológicas, históricas, antropológicas, pensamos na doutrina dos Espíritos, na pergunta 696. No dia em que o casamento for abolido da sociedade, os seres retornarão à vida dos animais. entendendo um pouco essa questão trazida pelo mundo dos Espíritos, verificaremos que não se trata de que o casamento, a assinatura de documentos formais, seja o que segura a educação do indivíduo ou que estabelece a harmonização social. os Espíritos não estavam falando Alan Kardec tão somente desse tratado social em que nós damos a César o respeito que as leis de César nos exigem. Mas é esse casamento, interesse de uma alma pela outra, responsabilidade de um ser para com o outro que é assinado ou não o papel está íncito no coração, na alma daqueles que assumem o compromisso dos esponsais. Naturalmente, no dia em que o indivíduo se desinteressar por essa relação de amor, de afeto, de responsabilidade para com o outro, é porque estamos marchando para o barbarismo da vida selvagem. É aí, então, que o egoísmo se exacerba e dessa maneira voltamos à vida dos animais que agem totalmente guiados pelo instinto. Dessa forma, a mensagem do Espiritismo nos faz pensar nesses tempos na celebridade de que se constitui o casamento na terra. Certo será pensarmos nas razões que têm levado aqui e ali a colar a perda dos valores gerais que regem na sociedade, a instituição esponsalícia. O que é que tem feito com que as pessoas se unam e se desunam quase que imediatamente o que é que tem feito com que os indivíduos às vezes com largos anos de consórcio matrimonial resolvam-se por romper esses compromissos. Não é porque o papel tenha deixado de existir, é porque dentro de si aqueles sentimentos que os animavam começaram a ceder lugar a outras expressões. Notável ainda é pensarmos nessa importância do casamento enquanto relacionamento íntimo das criaturas, enquanto responsabilidade do casal diante da estruturação da família. natural é pensarmos ainda que à luz das discussões e dos estudos atuais já não se pode falar da família como se falava há alguns anos. Hoje os sociólogos e os psicólogos se referem à família tradicional, aquela na qual a maioria de nós foi criado, se desenvolveu, como uma família nuclear e a família nuclear é aquela em que subsistem a figura do pai, da mãe, dos filhos, dos avós, é essa família tradicional que nós conhecemos. Já não se pode falar hoje diante das modernas teses sociológicas e psicológicas da família equilibrada, da família normal, porque são conceitos que estão em discussão. Aquela família que a gente chama de família normal hoje está sendo conhecida como família nuclear ou família tradicional porque defendem os estudiosos que hoje com a célebre produção independente e por outro lado com a situação das separações dos divórcios dos filhos. Há muitas famílias que são estruturadas mas apenas pela mãe pelos filhos, pelo pai pelos filhos. Eles estão estruturados porque assimilaram a dissolução da família nuclear, assimilaram o problema, se ajustaram à situação e passam a viver harmonicamente tanto quanto lhes é possível sem que a família nuclear esteja vigindo, sem que a família tradicional esteja completa. Então, diante dessas questões, nós estamos encontrando cada vez o maior número de famílias equilibradas segundo os conceitos modernos da sociopsicologia. Não mais a família nuclear, não mais a família tradicional, que são poucas, se nós olharmos o contexto da sociedade. As pessoas se vão trocando, algumas vão ficando a sós, resolvem criar seus filhos a sós, contando com o apoio da escola, de servidores domésticos, e essa é a estrutura da família em que a mãe era grande responsável pela formação da criança. Hoje, tudo isso vem ruindo, vem caindo pelo chão. Doutor Ângelo Gaiarsa, psicólogo e psicanalista paulista, afirma em diversas das suas obras que o grande problema dessa atualidade do mundo são as mães. naturalmente que quando nós ouvimos a princípio nos chocamos, mas quando começamos a ler as suas obras, é verdade que temos que lhe conceder crédito, porque ele está falando da figura de mãe em termos gerais, porque conforme diz o livro dos espíritos, a tarefa da mulher é mais importante do que aquela que Deus delega ao homem, porque é a mulher que educa o homem, é a mulher mãe, é a mulher professora, é a mulher esposa, ela tem a grande responsabilidade dessa sensibilidade da vida, aliás, é ela que ajuda Deus a produzir a vida, guardando no seu ventre durante nove meses lunares, o serzinho que daqui a pouco virá a luz, e desde esses nove meses, em que ela é a mais profunda conhecedora dele, até a fase adulta, ninguém sobre a terra é capaz de livrar-se da figura de sua mãe, por mais machão que seja o indivíduo, por mais machista que ele seja, a sua mãe é a grande figura que está circundando o seu mundo, é o grande satélite que gira em torno dele, ou é o grande sol em torno do qual ele está sempre a girar, a psicanálise traz a baila, os célebres problemas de casamento, quando o marido resolve comparar sua esposa a sua mãe, durante todo o tempo, ah, mas seu arroz não é igual da mamãe, mas quem sabe fazer esse bolo é a mamãe, mas quem arruma a casa é a mamãe, até o dia em que ela diz, então, vá morar com ela, case-se com ela, e lá está a mãe, que segundo Ângelo Gaiarsa, esse imaginário coletivo, que se corporifica a cada atitude, sempre presente, nas situações, desde Freud, passando pelos seus continuadores, seguidores e discutidores, quantos são os homens que se consorciam, para encontrar na esposa, a continuação de sua mãe, o famoso complexo de Édipos, então, quantas mulheres que se consorciam, para achar no companheiro o pai que não teve, mesmo que o tivesse, o pai ausente, o pai fisicamente presente, mas espiritual e psicologicamente ausente, então, nessa circunstância, nós verificamos que os casamentos não podem sobreviver, dessa forma, há diversos pensadores trazendo a baila, a questão do casamento, levantando a importância ou a não importância, dessa relação, dessa instituição, e vale nos pensar à luz dos conhecimentos espíritas, à luz do pensamento da psicologia com alma, que ainda encontramos nesses tempos, que o casamento merece crédito, o casamento merece respeito, merece que nele confiemos, e por isto, quando encontramos as parelhas, os casais, os pares que vivem conflitados, em perene conflito de competições, intra-domésticas, vale lembrarmos-nos, de que dentro desse espírito de dar valor e oportunidade, de oferecer-se vez e voz ao casamento, para que a família sobre ele se estruture, o primeiro item que poderemos lembrar, é investir o casal no casamento, no seu casamento, investir no casamento, o que será? sabemos que uma instituição como essa não sobrevive por si mesma, ela precisa ser alimentada, não apenas por um dos indivíduos do par, mas pelos dois indivíduos do par, podemos comparar uma imagem que me é muito grata, a essa afetividade, a esse amor do casamento, com um vaso de planta, com um vaso de flores, que adquirimos numa floricultura, colocamos sobre a mesa, sobre um móvel qualquer, ou num canto da casa, para enfeitar-nos a vida, e todos os dias passamos por ele, e o admiramos, que lindo vaso, que lindo vaso, e ao cabo de alguns dias, essas flores, essa planta ter se amurchado, e mais um pouco, estará tão ressequida, que suas folhas se tornarão pó entre os nossos dedos, para que esse vaso do amor sobreviva, essas flores do sentimento sobrevivam, para que o amor no lar sobreviva, entre o casal, se faz necessário o cuidado que se mantém com as plantas, com essas plantas que pomos no vaso para enfeitar-nos a vida, ela precisa receber sol, o sol da atenção, o sol da afetividade, o sol da integração, o sol do interesse, na dose certa, se receber sol demais, é crestada do mesmo jeito, e se requeima, precisa receber a água da compreensão, da camaradagem, da compreensão, do entendimento, da participação, da fidelidade recíproca, do respeito mútuo, mas tudo na dose certa, se nós pusermos água demais sobre a planta, ela pudresse até as raízes, e não sobra nada, então, o amor no lar, o casamento, que estamos assemelhando a um vaso de flores, precisa receber o sol, o aquecimento, da relação, da ternura, a água, da relação, do envolvimento, da ternura, sem que nenhuma coisa, nem outra, seja excessiva, desse modo, investir no casamento, é aprender a dizer aos seres, queridos, a esposa, ao esposo, o esposo, a companheira, essas coisas gostosas, da relação a dois, tanto quanto, um prato de alimento, nos chama, pelo aroma, uma comida, por melhor que seja, mas de mau cheiro, a gente não chega perto, mas um prato, também nos encanta, pelo seu colorido, pela coloração, pelo seu aspecto, pode ser a melhor comida do mundo, se a gente olhou, e ela nos lembrou, uma coisa ruim, uma coisa nojenta, negativa, não nos acercamos, então, se faz importante, que nessa relação, do casamento, ambos, se comportem, de forma, a atender, ao lado sensorial, da relação, se o marido, chega, toda tarde, em casa, e a esposa, está, que é cebola, e alho só, que é, vomitado, de menino só, claro, que ele, começa a se lembrar, da secretária, sempre, fremosa, sempre, cheirosa, cada vez, que ela vai à toalete, ela, arrepenteia-se, ela, arrepinta-se, ela, reperfuma-se, ela, se ajeita, puxa as roupas, e chega em casa, não adianta, a esposa, diz ele, fiquei o dia inteiro, ocupada, fiquei o dia inteiro, assim, assado, porque ele, está, sentindo, pelo olfato, alguma coisa, desagradável, banho, um tratozinho, volta e meia, um gelzinho, desses, que as representantes, estão sempre, nos oferecendo, não custa, não significa, que com isto, a mulher, vai perder espaço, e tempo em casa, deixar de fazer o trabalho, outra coisa, quando ele, chega a casa, e ela, parece um ET, aqueles bobs, e papelotes, na cabeça, e um pano, amarrado em cima, e ele diz, meu Deus, tudo isso, vai murchando, a bola, como diz, a garota, da carioca, não dá, para ser feliz, ele, chega em casa, e entra, no quarto, e ela, lhe diz, não sente na cama, acabei de arrumar, não tire o sapato, aí, acabei de arrumar, não pegue esse copo, acabei de lavar, então, ele não sabe, o que fazer, a saída, é sair, cada vez, ela vai, expulsando-o, de casa, quantas, vezes, a esposa, não se dá conta, disto, de que é importante, o lado sensorial, também, ele vai chegar, ela toma o seu banhozinho, se ajeita, não precisa ficar, uma borboleta da ilusão, não precisa ficar, como se fosse desfilar, numa passarela, mas agradável, e simplesmente, bem, arrumada, não precisa, se empanturrar, de perfumes, basta, o do sabonete, basta, daquele ligeiro, tocador, coisas, que os homens, entendemos, então, quantos, reclamam conosco, eu chego em casa, não posso, chegar perto, porque a nega, está, que é, uma urubuzanga, só, é uma uruca, só, mas, também, a pobrezinha, encontra, cada marido, porque, ambos, acham, que já, casaram, já, estão, conquistados, um, já, é, dono, do outro, e, o casamento, começa, a ruir, porque, ele, deixa, as barbas, de qualquer jeito, quando, era namorado, estava, sempre, escanhoado, sempre, arrumado, sempre, polido, sempre, mastigando, chiclete, para, tirar, o mau hálito, agora, que, casou, é, aquela, serra, permanente, aquela, lixa, constante, e, o mau hálito, que, nem, com, reza, e, com, passe, de corrente, ela, suporta, o odor, são, coisas, importantes, não, é, à toa, que, a natureza, colocou, a atração, dos indivíduos, desde, o reino, animal, até, o reino, ominal, nos, ferormônios, que, são, odores, os, insetos, se, atraem, pelos, ferormônios, os, animais, se, atraem, pelos, ferormônios, e, nós, também, começamos, a, gostar, do, cheiro, de, determinada, pessoa, e, isso, se, torna, uma, tentação, e, dessa, forma, existem, as, perversões, em, que, a, pessoa, que, a, sentir, o, cheiro, da, roupa, suada, do, outro, exatamente, é, uma, patologia, calcada, na, exacerbação, de, um, fenômeno, natural, então, encontramos, quantas, companheiras, nossas, que, estão, em pé de guerra, com os, maridos, e, quando, vem, conversar, conosco, e, maridos, em pé de guerra, com as, companheiras, levantamos, essas, questões, não, precisa, de, um, consultório, basta, bom senso, às, vezes, outra, coisa, que é, fatal, no, casamento, o, companheiro, chega, e, a, esposa, antes, de, dizer-lhe, oi, boa tarde, boa noite, como é, que foi o dia, ela, já disse, sua mãe, esteve aí, olha, tem que pagar, as contas, olha, olha, não há marido, que aguente, então, como, a mulher, é, historicamente, mais inteligente, que o homem, desde a história, do Éden, que ela, comeu a tal, da maçã, mas, não comeu sozinha, come bem, eu, vou para o inferno, mas, ele vai comigo, até hoje, o homem, só faz, por mais, que ele, diga, que não, aquilo, que as mulheres, permitem, então, quantas, vezes, ele, chega, e ela, descarrega, o dia, inteiro, de tormentos, que viveu, de lutas, que teve, cansada, aborrecida, descarrega, sua chateação, sem saber, como é, que ele, está chegando, a mulher, que usa, melhor, a sua inteligência, que sabe, trabalhar, bem, a sua percepção, e seu sexto sentido, deixa, que ele, chegue, uma amiga, me disse, no Rio de Janeiro, eu sei, como é, que meu marido, chega, todos os dias, eu sei, os dias, de dizer, coisas boas, para ele, quando chega, e o dia, de dizer, coisa ruim, pelas músicas, que ele põe, na vitrola, no tempo, da vitrola, hoje, pelas músicas, que ele vai pôr, no CD, no CD player, então, se ele, puser, uma música, suave, uma música, romântica, eu ganhei, a noite, disse-me ela, se ele, puser, Tchaikovski, eu já sei, que eu não posso, nem chegar perto, na primeira, meia hora, deixo, que ele vá, ao banho, o chuveiro, descarrega, ali as tensões, e quando ele, sair do chuveiro, assobiando, eu me acerco, e ataco, então, a mulher, aprende a ler, ela, que educa o homem, ela, sabe, como é, que o homem, reage, porque ela, o conhece, desde criança, na pele, do seu filho, então, ela sabe, quando, e como, falar, e todo marido, finge, que não sabe, mas, ele sabe, o que, que ela quer, quando ela, diz assim, Antônio Carlos, ela está brigando, quando ela, diz assim, bem, chuchu, meu preto, pode contar, que algum, prejuízo, ele vai ter, são, os jogos, da conquista, o casamento, tem dessas coisas, que exteriormente, a gente percebe, investir no casamento, é fazer essas coisas, mais simples também, o marido sabe, o quanto, que ele gosta, de sua mulher, sarada, arrumadinha, equilibrada, mas, ele começa a pensar, que ela também, gosta de vê-lo, bem arrumado, e sarado, há maridos, que quando são, namorados e noivos, são verdadeiros, adonis, a forma física, é impecável, e quando se casam, justificam, que a comida da esposa, é boa, e vão deixando, o bucho crescer, e fica aquela coisa, ridícula, caindo por cima, do cinto, e as mulheres, passam para lá, e passam para cá, no seu ambiente, de trabalho, que elas também, são gente, e aqueles gatos, musculosos, saradíssimos, e me recordo, de que estávamos, no aeroporto, internacional, do Rio de Janeiro, para uma viagem, e estava chegando, um ídolo, da música popular, brasileira, num daqueles aviões, decorados, especiais, e o cast feminino, estava em peso, para vê-lo descer, chegar pelo menos, a porta do avião, e descer as escadas, e ficamos ali, olhando para saber, quem era, de quem se tratava, a época era o Roberto Carlos, que era o show, das mulheres, aquela época, então, quando ele apontou, lá a porta, da aeronave, uma senhora, mais ou menos, balzaquiana, disse para a amiga, veja, aquilo é que é homem, não é a coisa, que eu tenho lá em casa, e eu já fiquei imaginando, o pobrezinho, que ela tinha em casa, então, nós começamos a ver, que os sentimentos, são idênticos, se o homem, sente atração, pelo que é belo, bonito, harmônico, fora do lar, a mulher também, porque ele é gente, então, por que não trazer, essa beleza, o amor, é beleza, para a nossa vivência doméstica, costumo dizer, para minhas amigas, volta e meia, tomem um chazinho, de boutique, não precisa ser, uma boutique, caríssima de guti, pode ser ali, dona Maria, que marca no caderninho, para pagar no fim do mês, mas, volta e meia, um banhozinho, de boutique, não faz mal, é uma das estruturas, externas, da relação humana, volta e meia, vai dar uma arrumada, no louro, aqui no sul, lá no rio, a gente diz assim, vai dar um tombo no crioulo, arrumar a cabeleira, dá um corte, bota uma corzinha diferente, porque tudo isso, é ingrediente, para, que ele chegue e diga, oh, aí elas, as minhas amigas, vêm reclamar comigo, Raul, eu cortei o cabelo, eu piquei o cabelo, eu fiz de tudo, eu quase fiquei careca, e ele não notou, a falta de hábitos, não era comum, ela fazer isto, agora que ela fez, ele continua desligado, mas ela diz, não está notando nada em mim, ele vai olhar, atrás da porta, atrás da mesa, em mim, até que ele nota, e se ele não notar, ela diga, o que você achou do meu corte? Para ir ensinando a ele, a fazer isto, porque há criações, e criações, há filhos que são criados, para, serem atenciosos, seus pais, para não dizer só a mãe, como o doutor Ângelo, dão-lhes normativas de vida, orientações de vida, para que seja uma pessoa atenciosa, saudar as pessoas, olhar as pessoas, elogiar as pessoas, mas há pais que acham, que homem não pode se ligar nessas coisas, isso não é coisa de homem, homem chega no armário, pega a roupa e veste de qualquer jeito, então a calça é listrada de verde, a camisa é listrada de roxo, e ele sai parecendo a bandeira do divino, mas, o amor passa, por essas coisas do olhar, primeira coisa que a moça faz no rapaz, quando começa a namorar com ele, e ele chega de paletó, de gravata e de bota, country, ela até conquistar, vai deixando, está lindo, você está uma graça, depois ela diz assim, vamos tirar essa bota, ou vamos tirar esse paletó, ela dá de presente, do dia dos namorados, ela dá de presente, do dia dos maridos, do dia dos pais, ela vai mudando, e daqui a pouco, ele está do jeito, que ela gostaria de vê-lo, agora sim, então é dessa forma, que o amor se vai plasmando no lar, nas questões exteriores também, é esse, é essa uma parte do investimento, está sempre atento ao outro, é tão importante, para quem ama, ouvir isto, quantas pessoas dizem, ela sabe que eu amo ela, ele sabe que eu amo ele, além do cacófato horrível, é uma inverdade, todos nós, precisamos nos nutrir pelos olhos, pelo olfato, pelo paladar, pelos ouvidos, pelo tato, todos nós, faz parte da vida terrestre, faz parte da vida material, quem é que não se sente bem, quando alguém diz assim, como você está bem, como você está elegante, como você está jovem, como está remoçado, como está bonita, como está isso, como está aquilo, por mais que a pessoa, ainda use de hipocrisia, diga, que nada, que isso, bobagem, está adorando, porque a gente precisa, dessa nutrição auditiva, para que o ego, se desenvolva, cresça, se o marido, não diz, nada, nunca, e o patrão, todo dia, cobre de elogios, o vizinho passa, hum, está linda hoje, claro que o coração, começa a pender para lá, não significa que ela vá, mas que o coração, está saindo pela janela, para lá, e isso está, porque é a nutrição, ela corta o cabelo, repica, faz de tudo, ele não vê nada, e o colega de trabalho, diz, como você ficou bem, com esse corte, como você está ótima, como rejuvenesceu, claro que ele, a sensibiliza, naturalmente, é da vida, nós não somos insensíveis, ela pode ser a pessoa, mais séria do mundo, e nunca, se dobrar, a uma aventura, com essa criatura, mas, que se sente, sensibilizada, se sente, que sente nele, uma pessoa simpática, claro que sente, e a partir daí, aquele marido, durão, inflexível, e que não percebe nada, vai ficando sempre, na retaguarda, da sensibilidade dela, então, é importante, haja esse cuidado, no investimento, na relação, investir, investir, o que nós pudermos, dignamente, para que nós, tenhamos, um casamento, bem alimentado, sob todos os aspectos, da vida, dos dois, é importante, que eles se olhem, acostumem-se, a se olhar, a se tocar, é importantíssimo, é outra parte, da nutrição sensorial, alto, o toque, pegar nas mãos, às vezes, nós vemos casais, andando na rua, o marido, vai à frente, e ela vai atrás, com bolsa, com menino, com sombrinha, com tudo, parece que ele é divorciado, e ela precisa chamar, fulano, me ajude aqui, porque ele vai à frente, ou ela vai à frente, e ele vai atrás, como se nada tivesse, um com o outro, não custava, ele estar, pelo menos, ao lado dela, ajudar a segurar a bolsa, ou segurar a criança, é óbvio, que há casos, e casos, há muitos casais, que já fazem isto, há muita gente, que se sente feliz, ao ouvir, essas expressões, e dizer, graças a Deus, nós vivemos assim, mas há grande número, que ainda não se sensibilizou, para entender, que esse, é um gesto de atenção, é um gesto de amor, acompanhar o outro, estar junto, colaborar, co-participar, então, o primeiro item, será esse investimento, que começa, nas coisas exteriores, e chega ao investimento, afetivo, emocional, que é, base, para as coisas, de dentro, o olhar, a olfação, o paladar, a audição, o toque, alimentam por dentro, mas são expressões de fora, mas quando, nós, investimos por dentro, no companheirismo, na participação, tudo isto, faz com que o casamento, se perpetue, tirando-nos, do egoísmo, exagerado, para que possamos, nos dedicar a outra pessoa, altruisticamente, segundo momento, para que salvemos, a instituição, do casamento na terra, os psicólogos, os sociólogos, os psicosociólogos, apontam que é, o diálogo, a coisa, que vincula, a relação do casal, a linha, que prende, as reações do casal, é o diálogo, alguns pensadores, afirmam, com todas as letras, que quando o casal, desiste, de dialogar, quando, quando eles, vão se tornando, monossilábicos, até se tornarem, emudecidos, dentro do lar, a relação, está sofrendo, a sua hecatombe, há indivíduos, quando não os dois, na relação conjugal, profundamente, imaturos, eles admitem, que quando estão sentindo, alguma coisa, o outro, tem que adivinhar, pelas caras, que eu faço, pelos silêncios, que eu faço, mas o outro, está respeitando, o meu silêncio, e eu estou lendo, como uma desatenção, eu queria, que ele percebesse, que ela percebesse, o que está acontecendo, dentro de mim, e porque, ele não dá importância, e não pergunta nada, e não fala nada, o silencioso, vai ficando, mais irado, mais gelado, vai fazendo, mais carantonhas, vai se ensimesmando, mais, esperando, que o outro, adivinhe, o que é que eu quero, o que é que eu estou sentindo, subliminarmente, apresentado, será importante, que nós, aprendamos, a verbalizar, com o outro, falar, para o outro, o que é, que não, estamos gostando, ainda, que esperemos, o momento devido, ainda, que esperemos, a hora certa, o momento psicológico, certo, mas, vamos falar, porque vai, se tornando, uma bola de neve, e daqui a pouco, o outro, que entra, nas sintonias, assim, está mudinha, hoje, então, você vai ver, e fica mudo, também, dois bicudos, não se beijam, diz o ditado popular, então, será importante, que, quem, se sinta, mais bem, ajustado, rompa, isto, e, muitas vezes, esse, melhor, ajustado, tenta, romper, meu bem, o que está havendo? Nada, não, mas, minha filha, por que você está assim? Meu filho, por que você está assim? Nada, não, você está com um problema? Não, estou bem, a gente sabe, que não está, mas, como é que vai arrancar, a confissão do outro? Nem matando, então, são pessoas imaturas, que querem ser, paparicadas, e, mesmo, quando são, paparicadas, elas querem um pouco mais, mas, querem o que do outro? Se ele já está perguntando, se ela já está perguntando, bastaria dizer, estou aborrecido com você, estou chocado com você, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, não estou gostando, de sua relação com o fulano, não estou gostando da forma que você está vivendo, não estou gostando de como você está dentro de casa, alguma coisa, aprender a dialogar, para que o outro possa se justificar, para que o outro possa se defender, se for o caso, para que o outro possa se explicar, mas, se nós silenciamos, ficamos corresponsáveis pela tragédia, mas, quando, quando, esse segundo momento, da tentativa de salvar o casamento, nos afirma que o diálogo, é importante, não é só para dizer as coisas negativas do casal, não é só para queixarmos-nos, também dizer das coisas boas, também falarmos das coisas notáveis, das coisas que gostamos no outro, olha, você me surpreendeu barbaramente, adorei, aquele trabalho que você fez, gostei desse prato que você fez, você está uma cozinheira maravilhosa, no número, de seleções, Reader Digest, de novembro de 1991, há um artigo chamado, o elogio, a importância do casamento, e o autor, afirma, que deve ser uma praxe, entre o casal que se quer bem, levantar as coisas boas, um do outro, um falar para o outro, principalmente quando há pessoas de fora, da virtude do seu cônjuge, normalmente só se fala dos defeitos, falaram, olha, é uma cozinheira de mão cheia, é uma bordadeira excelente, é uma mãe notável, é a esposa que eu sonhei, isso faz parte, desse trabalho, dialogal, para que a gente possa, conquistar essas zonas de sensibilidade, do outro, da outra, com coisas simples, que não custam dinheiro, que só custam boa vontade, porque é que nós temos o hábito, o vezo, de não falarmos, quando as coisas são boas, dentro de casa, não, é obrigação dela, é obrigação dele, não fazem mais que o dever, mas se nós não incentivamos, aqueles que cumprem com seus deveres, vai desestimulando a virtude, é importante, que nós, trabalhemos este lado, não nos esqueçamos, de que Jesus Cristo, nada obstante, identificasse a nossa condição, nos disse, para nos incentivar, já não tendes ouvido, com os antigos, vós sois deuses, conforme as anotações de João, 10, 34, vós sois deuses, essas coisas que eu faço, vós podereis fazê-lo, e muito mais, se o quiseram diz, vós sois deuses, vós sois espíritos, perfectíveis, evoluíveis, e dessa forma, nos incentivava, vós sois o sal da terra, sempre procurava mostrar-nos, virtudes, que carregamos íncitas, na alma, mas se o sal, não servir mais, para atender as suas funções, deverá ser atirado no monturo, e pisoteado pelos animais, e pelos homens, então o incentivo da palavra divina, dizendo-nos sempre, aquilo que serviria, para impulsionar o coração humano, entre o casal, acostumarmos-nos, este é um excelente pai, é o marido que eu sempre sonhei, é um homem excepcional, é muito digno, é honesto, nós costumamos pensar assim, no movimento espírita também, se eu elogiar, ele fica vaidoso, mas ele já deve ser vaidoso, não ficará, porque eu falei uma coisa boa, não precisaremos falar um despropósito, que francamente será mentiroso, mas levantar o lado positivo da pessoa, e isso alimenta, e dá a vontade de continuar a fazer, de continuar a realizar o bem, de ser melhor, de tratar bem, notamos, em diversas famílias que visitamos, que quando o marido diz da esposa, é uma excelente mulher, é uma excelente mãe, é uma dona de casa notável, dali a cinco minutos ela vem com um cafezinho, ela vem com um refresquinho, porque a pessoa se sente motivada, a confirmar aquilo que está sendo dito, e ela que ouviu aquelas expressões sinceras do companheiro, ou ele que ouviu da companheira, tratam-se de forma tão cordial, tão terna, bem, querido, meu bem, agora, para copiar o modelo americano, os casais novos se chamam, honey, e aí a gente fica imaginando aquele mel todo escorrendo, honey, então agora os casais modernos, se chamam honey, quando alguma jovem for chamada de honey, não se ofenda, quer dizer mel, doce, então, as moças chamam os rapazes, honey, e a coisa mais gostosa, ser chamado de honey, lá pelo Rio de Janeiro, onde às vezes não há essas sutilezas, europeias, americanas, a turma se chama de nego, é a forma mais carinhosa, neguinho, pretinho, pretinha, pode ser loura, é pretinha, a pretinha não está na pele, é um sentimento, e ela se sente tão pretinha que vai para o salão, para encrispar, caspar, o louro que não pega, e dessa forma, nós começamos a ver como é que a vida é bonita, como é que o casal se ajusta, quando começa a olhar, com olhos de bem querer, e a se entusiasmar com o outro, pode haver, bons casamentos na terra, mas deliciosos não os há, essa expressão de La Rochefoucault, sem dúvida nós a sentiremos no tálamo conjugal, não há casamento perfeito, não há casamentos deliciosos, mas podem haver bons casamentos, aqueles que atendem aos objetivos, da lei divina, alguém oportunamente me perguntou, Raul, como é que você fala aqui na terra, pode um casamento cumprir as vistas da divindade, os propósitos da divindade, se este é um mundo de provas e expiações, é natural, quando nós dizemos, que é um casamento perfeito, na terra, não significa que seja um casamento de estrelas, não seja aquele casamento em que, nunca vai haver uma altercação entre o casal, nunca uma voz mais alteada, nunca uma bochecha mais inchadinha, nunca um beicinho mais saliente, não, este seria um casamento de anjos, um passar pelo outro, ave, honey, ave, chuchu, na terra não há ainda espaço para isto, mas, o casamento que atende ao propósito de Deus na terra, é aquele em que o casal se dá conta, de que é uma aprovação, e faz esforços para ser aprovado na aprovação, para superar a dificuldade, a nossa tendência, é de fugir, fugir do outro, fugir da mulher, fugir do marido, fugir dos filhos, fugir dos pais, fugir da vida física, é uma tendência, patológica, instintiva, do ser humano, mas, nós poderemos ser, tão felizes, como a terra permita, que a gente seja, a companheira sabe, dos problemas vividos por seu marido, sabe dos vícios que ele carrega, mas se ela quer dar esse salto de quantidade, de qualidade, ela suporta um pouco mais, para ganhar a si mesma, para conquistá-lo, se ele percebe, que a esposa carrega determinada deficiência, do caráter, ou deficiência de saúde geral, ele pode fugir, mas se ele quer, dar esse salto de qualidade, ele suporta um pouco mais, ele é que se está avaliando, e não julgando o outro, e não julgando a outra, ele se está avaliando, até onde eu suporto, até onde eu aguento, salvo no momento, em que uma das partes diz, mas eu não quero, então, diz Emmanuel, ninguém é obrigado a suportar, o temperamento atrabiliário de ninguém, submeter-se ao tacão violento, de quem quer que seja, o terceiro momento, da busca, de reerguer a instituição do casamento, é o respeito à individualidade, muitas vezes, o casal se casa, e imagina, que houve uma fusão, porque passam a chamar-se, minha mulher, meu marido, ficam com a falsa ilusão, de que um é patrimônio do outro mesmo, mas no casamento, ninguém se funde, a alguém, no casamento, nos unimos, a alguém, de livre e espontânea vontade, pelo menos, o dizemos diante da lei, de livre e espontânea vontade, é um contrato, diante de César, para ratificar, o contrato afetivo, dentro do coração, então, quando nós unimos, em casamento, um não fica dono do outro, quantas vezes, as esposas, é mais comum, o homem fazer pressão, as esposas dizem, eu gostaria tanto de ir ao centro espírita, mas meu marido não gosta, mas é ele que não gosta, mas se ela for, é uma guerra em casa, então ela prefere renunciar, aquilo que lhe faria bem, para manter o lar, será que mantém? Outras vezes, o marido quer, jogar uma partida de futebol, com os colegas, mas quando chega em casa, é uma guerra tão séria, que ele prefere ir abolindo, ir abrindo mão, dos seus amigos, essas são questões, que devem ser, e podem ser resolvidas, no período prévio ao casamento, chame-se como quisermos, noivado, namoro, enamoramento, como quisermos, quando um diz para o outro, eu trabalho fora, depois do casamento, vou continuar trabalhando, quero continuar trabalhando, me formei para isto, estudei para isso, fiz concurso para isto, para ver se o outro quer, e se ele é honesto, se ela é honesta, já diz logo, não, não vou suportar, mulher que trabalha fora, marido que trabalha fora, e aí, ainda há tempo, de se resolver de melhor forma, não é ficar calado, depois que casar, eu mudo ela, ou ela pensando, depois que casar, eu acerto ele, porque isso, se constitui numa traição, há o compromisso assumido, então, o respeito à individualidade, nós nos unimos em casamento, mas ela tem as amigas, ele tem os amigos, no máximo, dialogamos, olha, não estou vendo com bons olhos, esse amigo seu, essa amiga sua, não me parece que esteja bem intencionado, é um direito, que um tem de falar, de opinar, sobre o outro, mas não de determinar, ele vai jogar, seu futebol, ela vai às compras, com as amigas, vai ao festival, com as amigas, é natural, quando nós encontramos, um casal, que imagina, que a grandeza, do casamento, está no fato, de os dois, terem que fazer, tudo sempre juntos, o casamento, já está, nos ananás da lapa, agarrado nas montanhas, nada disto, quantas vezes, ele quer assistir ao filme, mas ela não quer, ela quer ver a novela, mas ele abomina, é um direito, que cada um tem, você vê sua novela, eu vou ver meu futebol, eu vou para o meu futebol, você vai assistir seu show, quando um exige, que o outro esteja, para fazer a mesma coisa, uma dessas personalidades, se anula, para que a outra, possa vigorar, não existe, esse tipo de fusão, em que um, goste sempre de fazer, a mesma coisa, que o outro goste, estávamos, em minha cidade, acompanhando, um casal de amigos, muito queridos, dos quais, eu era testemunha, de casamento civil, e ele ia, a passos apressados, muito alto, uma envergadura grande, passos largos, e a mulher mais baixinha, e ele já ia puxando-a, e eu acompanhando, porque eu também, era da altura dela, e aí chegou um momento, que ela disse assim, bem, para aí, que eu quero, comprar uma pipoca, estávamos próximos, a carrocinha de pipocas, e ele, continuando a puxá-la, não, eu detesto pipocas, eu detesto pipocas, aí eu segurei, eu estava de braço com ela, e ele também, aí eu segurei, peraí, 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 deixa o padrinho falar aqui, ela não quer comprar para você não, é ela que quer pipocas, ah sim, vamos lá, a pessoa não se dá conta, ela já era patrimônio dele, se ele não gostava, ela não tinha que gostar, respeito a individualidade, então, se nós cultivarmos isto, o casamento sobrevive, há casamentos bons na terra, podem haver casamentos bons na terra, deliciosos, não usar, podemos fazer do casamento, uma instituição notável, de beleza, em que tenhamos a consciência, de que estamos reajustando, resgatando, fazendo conquistas positivas, para a vida imortal, sem que tenhamos, que submeter o outro, ao meu tacão, muitas vezes, entra a doutora Ângelo Gaiarsa, a responsabilidade é da mulher, ela vai achando, que já está se aproximando, dos 25 anos, e se não casar com aquele, ela não casa com mais ninguém, e vai custar achar outro, e ela vai se submetendo, e ela vai se submetendo, e ele vai ficando dono dela, vai ficando dono dela, nunca mais, quando ela resolve gritar, só separando, não dá mais tempo, então desde o namoro, peraí meu bem, peraí, peraí, alto lá, eu estou na minha casa ainda, imagina quando eu estiver na nossa, ou quando eu estiver na sua, porque vai ser a casa dele, então, eu visitava um outro casal, nas Minas Gerais, ela, uma mulher notável, de vida social, ativa, espírita, trabalhadora, e ele também, um companheiro muito caro, mas machista, e estávamos na mesa das refeições, e ele dizia, porque aqui, eu sou, o cabeça da casa, porque aqui, eu sou o cabeça da família, e volta e meia, voltava o assunto, porque eu sou cabeça, e eu olhava para minha amiga, e notava que ela não estava gostando da história, e ele toda hora, fazia a questão de frisar, que era cabeça, ela dizia assim, olha aqui, vou fazer o seguinte, eu já ouvi, zentas vezes, que você é cabeça da casa, eu concordo, mas eu quero lhe dizer hoje, uma coisa para sempre, se você é cabeça, eu sou o pescoço, e a cabeça só se move, para onde o pescoço deixa, eu adorei, e é verdade, o marido fala, 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 mas a mulher dá aquela olhadinha, aí ele amansa, e aí bem, o que você quer? Ela é o pescoço, nenhuma mulher brigue, quando o marido esteja blasonando, que ele é a cabeça da casa, essa figura também desaparece, nos dias de hoje, quando a mulher sai de casa, para trabalhar, para ajudar nas despesas domésticas, para colaborar, nas necessidades do lar, muitas vezes, ganhando mais, do que o seu marido, então, essa postura de cabeça, do lar, também já rolou, já desapareceu, e a minha amiga dizia, com toda a pompa e circunstância, para o seu companheiro, você, é o cabeça da casa, é a cabeça da família, eu não discuto, mas quero que você saiba, de uma vez por todas, que eu sou o pescoço, é a mulher inteligente, deixa ele ser cabeça à vontade, na hora que dá um torce e colozinho, a cabeça só pode olhar para frente, por maior que seja, por mais bonito o penteado, por mais azuis os olhos, só olha para frente, porque o pescoço não lhe dá tréguas, então, é importante, esse respeito à individualidade, aqui em casa, eu não faço quiabo nunca, porque meu marido detesta, ela gosta, os filhos gostam, mas o marido detesta, ela não faz, então, é importante que cada um aprenda a respeitar o outro, ela faz para ela, e os filhos, e faz outra coisa para ele, ele come outra coisa, não, aqui em casa, minha mulher, não faz, porque eu não gosto, ela acostumou assim, então, sempre eu digo, as minhas jovens amigas, que estão pretendendo a formar o lar, não entrem nessa, vão colocando os pingos nos is, desde o começo, conheci, em Belo Horizonte, uma jovem evangelizadora, quando eu a conheci, era muito menininha, foi crescendo, uma moça muito bonita, muito aplicada, estava estudando direito, conheceu um rapaz, que começou a frequentar, lhe a mocidade espírita, começaram a namorar, dali a pouco, noivaram, e um dia, quando eu estou imaginando, que fosse receber o convite, para os esponsais, eu recebo uma carta dela, me contando, o que tinha acontecido, ela me dizia assim, separamos-nos, começava a carta, desse jeito, depois das saudações, separamos-nos, e começava a contar, depois dos dois pontos, estávamos, arrumando a papelada, para dar entrada, para o nosso casamento, que já tínhamos, uma data prevista, quando ele chegou a minha casa, e me disse o seguinte, fulana, teremos que nos casar, na igreja, os dois espíritas, e ela, me dizia, perguntou-lhe, por que razão, se até agora, estava tudo certo, da gente casar-se, no sítio de vovô, porque a minha mãe, me disse, que se eu me casar na igreja, me casar fora da igreja, com você, ela não me considera casado, e você sabe, eu não posso desagradar, a minha mãe, e ela lhe respondeu, e eu posso desagradar, aos meus pais, começava ali, o machismo dele, ele não podia desagradar, a mãe dele, ela podia desagradar, a mãe e o pai dela, ambos espíritas, e ela também, e ele insistiu, e ela não discutiu, retirou a aliança, da mão direita, entregou-lhe, então você, case-se com ela, que é ela, que quer casar-se na igreja, você não me perguntou, se eu queria, case-se com ela, Raul, dizia-me na carta, meu coração, está dilacerado, porque eu amo, profundamente, mas eu amo, a minha doutrina, eu amo a minha vida, se ele me impõe, isso agora, amanhã eu terei, que batizar meus filhos, amanhã eu terei, que crismar meus filhos, amanhã eu terei, amanhã eu terei, e foi enumerando, com uma lógica, inquebrantável, respondi-lhe rapidamente, nas minhas correrias, num cartão, estou com você, e não abro, ponto Raul, duas semanas depois, eu recebo outra carta dela, começava, voltamos, e me explicava, uma semana depois, do episódio, ele convenceu a mãe, que nós não iríamos nos casar, na igreja, fui ao casamento, estava lá, convidou-me para ser testemunha, do casamento civil, no sítio dos avós, e a mãe alegríssima, parecia a mãe do noivo, a noiva, era só uma imposição social, era para que a sociedade, aplaudisse, e se nós negamos, a fé que nos nutre, depois será fácil, negar tudo, recordei-me, no momento que tive, em sua casa, de dizer-lhes, algumas palavras, amigas, dos cristãos, primitivos, quando o império de Roma, queria que eles, abjurassem, abjurassem, negassem a Jesus, bastaria que eles, dissessem, diante da autoridade imperial, ou seu representante, que o Deus, dos cristãos, não era maior, que Júpiter, Capitolino, bastaria dizer isto, depois podiam continuar cristãos, mas eles tinham, que se retratar, diante da imagem, marmória, de Júpiter, Capitolino, eles preferiam morrer, porque se eu, sou capaz, de negar, a minha crença, só para ficar vivo, lembravam-se, de Jesus, aquele, que me negar, diante dos homens, eu negarei, diante do meu Pai, celestial, aqueles, que me afirmarem, diante dos homens, eu o afirmarei, diante do Pai, celestial, se ela, abrisse mão, do que era, importantíssimo, para sua vida, depois, o que ela, conseguiria segurar, é diferente, quando o casal, se une, ambos, da mesma crença, e depois, de casados, um resolve mudar, então, tem que entender, o outro, a negociação, entre aspas, tem que ser, com mais cuidado, porque nós, tínhamos um contrato, que rompemos, porque, um adotou, outra postura, de crença, mas antes, eu sei, que ele, crê naquilo, que ela, crê naquilo outro, e não, nos respeitamos, porque, é que somente, os espíritas, tem que ser, tolerantes, se a proposta, do amor ao próximo, é de Jesus, é de todos, os cristãos, porque, é que só, os espíritas, tem que compreender, para dar, satisfação, à sociedade, se a proposta, de compreensão, é de Jesus, é para todos, os cristãos, porque, que na hora, do julgamento, nós, os espíritas, somos, endemoniados, na hora, da tolerância, são os, endemoniados, que tem que ceder, então, natural, é que nós, comecemos, a botar os pés, no chão, para o respeito, à individualidade, a doutrina, dos espíritos, nos leva, a essa observação, e o quarto, e último momento, que podemos, lançar mão, para salvar, o casamento, é a cumplicidade, do casal, a cumplicidade, que faz, com que, ela, o entenda, não obstante, reconheça, seus erros, que, que ele, a entenda, embora, identifique, seus equívocos, que um, dê suporte, ao outro, naturalmente, estamos falando, das coisas nobres, e dignas, da vida, que um, dê apoio, ao outro, é essa cumplicidade, que um sabe, que pode, relaxar, repousar, junto ao outro, e não, essa cumplicidade, que tensiona, que amargura, que atormenta, não é a cumplicidade, da viciação, não é a cumplicidade, da criminalidade, é essa cumplicidade, que faz com que o esposo, confie na companheira, entregue sua vida a ela, ela confie nele, entregando-se completamente, dessa forma, nós vemos, que é no lar, a partir da instituição, casamento, a partir do casamento, que o amor, este mesmo, que segundo Simão Pedro, cobre a multidão dos pecados, enraíza-se, e mesmo sabendo, que não há casamentos deliciosos, na terra, concordemos, com La Rochefoucault, que há, que pode haver, bons casamentos, a partir disto, entendemos, a senhora, francesa, de Beauvoir, quando afirma, que a tragédia do casamento, é que ele, mata o amor, e que podemos, com todo respeito, desmentir, o verdadeiro casamento, o casamento de almas, não mata o amor, porque o amor, é como uma plântula, sol e água, luz e calor, ventos necessários, a brisa mansa, a polinização, e se converte, numa árvore gigantesca, de frondes notáveis, agasalhando, sob elas, todos aqueles, que se acerquem do lar, com sanguíneos ou não, o amor, ao amor, este amor, que Jesus Cristo, veio viver, junto de nós, chama-nos, a pensar, nesse dia a dia, da união esponsalícia, chega o momento, em que essa paixão, do desejo carnal, começa a arrefecer, é hora que o amor, melhor se manifesta, já não existe a pressa, a sofrerguidão, para o leito, existe, a impulsão, para a camaradagem, para a amizade, para que saiam juntos, aquele casal, que ele ia à frente, e ela atrás, com as crianças, agora, eles são vistos, de mãos dadas, passeando pelo parque, sentado na praça, trocando, as suas impressões, minha velha, meu velho, meu bem, depois que passou, a sofrerguidão, do ciúme, mais exacerbado, fica aquela ponta, de ciúme, mas, o amor, amadureceu, era aquela plântula, que se converteu, em árvore, todos os pássaros, pousam sobre ela, ela permite, sem deixar de ser, o que é, a garotada, e os turistas, riscam, no seu tronco, os corações, as setas, amor de fulano, amor de beltrano, mas, ela sabe, que o amor verdadeiro, é ela, que, pode suportar, o subterrâneo, os ventos, a chuva, o sol, as pragas, e chegou, até onde chegou, ela, suporta, os ninhos, agasalha, todos, oferece flores, oferece frutos, não se atormenta, quando alguém lhe, decepa um dos ramos, ela faz, brotar outro, não se atormenta, quando caem, todas as flores, ao cabo da primavera, porque ela sabe, que logo mais, outra primavera virá, e mais importante ainda, as flores, que caíram, cederam lugar, aos pomos, que nasceram, aos frutos, que nasceram, é a construção, do lar, por mais, que tenha havido, dificuldades, os filhos, estão crescidos, os filhos, estão criados, erigimos, uma família, com dificuldades, maiores, ou menores, o mundo, contou, com a nossa, contribuição, lembramos, nos, enfim, da página notável, de Humberto, de Campos Espírito, pelas mãos, abençoadas, de Chico Xavier, no seu livro, Boa Nova, quando Simão Pedro, se aproxima dele, e chora, e se lamenta, porque acabara, de ouvir, Tiago Menor, e João, comentando, a respeito, do futuro, da mensagem, que eles, os moços, iriam levantar, o estandarte, da mensagem, do mestre, em toda parte, de quebrada, em quebrada, e não falaram, com Pedro, e não se dirigiram, a Pedro, e Pedro, se sentiu, colocado, a margem, Senhor, eu sinto, que não vou poder, continuar, os mais jovens, me discriminam, não fazem, com que eu participe, não me querem, Senhor, e o mestre, toca-lhe suave, num dos ombros, e lhe diz, Simão, Simão, não te atormentes, com os dizeres, da mocidade, Simão, a vida, a vida, a vida, se assemelha, a uma imensa, árvore, a infância, está nela, representada, como se fossem, vergonte, as novas, os ramos, verdes, tenros, que muitas vezes, não resiste, ao primeiro beijo, do sol, que irrompe, na primavera, e são crestados, a juventude, Simão, é semelhante, a floração, perfumada, brilhante, iridescente, cromada, mas que muitas vezes, não suporta, a primeira alufada, dos ventos, da primavera, e tombam, misturando-se, ao pó do chão, mas a madureza, Simão, a madureza, corresponde, ao fruto, mesmo, quando, ele, não se desprenda, da árvore, mesmo, quando, ele, apodreça, na árvore, carrega, em si, as sementes, que atiradas, no solo, fazem brotar, novas árvores, reciclando, a vida, então, Simão, não te atormentes, aqueles, que já eram, continuam a ser, naqueles, que estão sendo, e naqueles, que serão, é a mensagem, que os pais, deixam, na vida, dos seus filhos, o amor, somente, o amor, é capaz, de entender, todas, essas coisas, e fazer-nos, admitir, o que lembra-nos, o Espírito de Verdade, ao responder, Allan Kardec, na questão, 696, de O Livro dos Espíritos, C, a instituição, do casamento, for abolida, os seres humanos, retornarão, a vida, dos animais, é graças, a essa união, que nós vamos crescendo, nos entre, suportando, nos compreendendo, nos respeitando, nos acompanhando, porque um dia, um dia, que não sabemos, estar tão perto, mas guardamos, a sensação, de que não está tão longe, nós seremos, plenamente felizes, na terra, e pensando, nas bênçãos, que o amor, encerra, olharemos, as constelações, nos poremos, simbolicamente, de joelhos, diante delas, diante do altar, matizado da vida, e olhando, os olhos, dos nossos esposos, esposas, pais, filhos, passando as mãos, sobre a cabeça, trêmula e alva, dos nossos avózinhos, pensando, na história, de vida, que eles carregam, para que eu, possa ser, como sou, pudesse ser, como fui, agradeceremos, a Deus, a honra, do lar, em que nascemos, os braços, de nossas mães, a firmeza, dos nossos pais, a generosidade, da vida, a densidade, das lutas, agradeceremos, ao pai, por tudo isto, e diremos, a ele, emocionados, céus, nosso, que estás, nos céus, na luz, dos sóis, que brilham, nos infinitos, pai, amoroso, e bom, de todos, os homens, aflitos, que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram, nesse mundo, de dores, e de escarceus, santificado, Senhor, que em todo, esse universo, exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor, venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino, de bondade, reino de paz, de claridade, nessa estrada augusta, que nos leva, à perfeição, cumpra-se, o teu mandamento, mandamento, que não vacila, mandamento, que não erra, seja, nos céus, seja, na terra, onde ainda, encontramos, tantos lares, desfeitos, tanto desencanto, tanto desamor, tanta guerra, livra-nos, Senhor, de todo o mal, mas dá-nos, hoje, o pão, em nosso caminho, permite, porém, que ele seja, amassado, com o trigo do amor, nas mãos, no carinho, dos nossos, benfeitores, espirituais, auxilia-nos, também, Senhor, para que, em nossos, deveres cristãos, aprendamos, a amar, a todos, os nossos irmãos, primordialmente, aqueles, que ainda, se acham, distantes do bem, sob a proteção, de Jesus, livra, nossa alma, do erro, nesse mundo, de desterro, distante, ainda, da tua luz, perdoa-nos, Pai, os erros, escabrosos, de passados, tenebrosos, de iniquidade, de dor, para que, um dia, a tua ideal, igreja, a igreja, da fraternidade, a igreja, da revelação, imortalista, a igreja, da verdade, realize, dentro de nós, o altar, venerando, da mais expressiva, caridade, onde, o amor, viseje, para que, nele, então, se possa, cumprir, a vontade, do teu, inesgotável, amor, hoje, sempre, Senhor, que assim, seja, muito obrigado, Pai da vida, muito obrigado, meus irmãos. Aplausos. 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 Aplausos.